A Novo Tempo sonha em disponibilizar em breve uma nova revista de estudos da Bíblia. E você pode nos ajudar a realizar esse grande sonho. Sabe como? Neste mês de março, você está convidado a participar de uma campanha especial do projeto Anjos da Esperança. Para a Novo Tempo conseguir os recursos financeiros suficientes para imprimir e enviar milhares de exemplares dessa nova revista de estudos da Bíblia, você que já é Anjo da Esperança vai fazer uma doação em dobro. Para a Novo Tempo. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa sistematicamente doa R$ 10,00 para a Novo Tempo por mês. Então, para ela participar da campanha deste mês do projeto Anjos da Esperança, ela vai ter que fazer uma doação de apenas R$ 20,00. De acordo com o responsável pelo projeto Anjos da Esperança, Cris Magalhães, é somente por meio da graça de Deus e do apoio financeiro em dobro dos Anjos da Esperança, que a Novo Tempo vai ter a oportunidade de distribuir gratuitamente milhares de exemplares da nova revista de estudo da Bíblia. Graças a Deus, quando nós criamos um estudo bíblico, um guia, muitas pessoas pedem. Então, ou seja, a gente reserva parte desse valor, que é em dobro, justamente para abraçar esse projeto, ou seja, para produzirmos e enviarmos os estudos e o restante do que já entra para a gente serve para manter os nossos parâmetros que já nós temos, né? Água, luz, os projetos funcionários, TV, rádio, web, enfim. Quem participar das campanhas que o projeto Anjos da Esperança fizer ao longo deste ano, começando com esta de março, vai ganhar um bóton exclusivo da Novo Tempo. A missão de março, do em dobro, nós vamos ter missão no aniversário do Anjos, em agosto, em dezembro. E para cada missão, por exemplo, a gente vai ter um bóton, se essa pessoa cumprir. O grande presente para essa pessoa não é receber um bóton, receber um presente, é servir a Deus. Mas com uma forma de carinho, até para que ela lembre da sua missão, ela vai receber um bóton. Do em dobro, para ela guardar no coração, guardar na sua estante. Para participar da campanha e ganhar o seu bóton colecionável, nesse mês, pedimos que, se possível, você faça uma doação em dobro para a Novo Tempo. Eu, como já sou anjo da esperança, vou fazer a minha doação em dobro para a Novo Tempo por meio do Pix. Se você deseja fazer o mesmo, então escuta só como é fácil. Em seu celular, acesse o aplicativo do seu banco. Com o aplicativo aberto, clique na opção Pix e, em seguida, clique em Transferir. Feito isso, escolha a chave e-mail. A chave Pix do Anjos da Esperança é o e-mail anjos.novotempo.com. Anotou aí? Anjos.novotempo.com. Além do valor que eu regularmente dou, neste mês eu vou fazer uma doação em dobro para ajudar a Novo Tempo a imprimir e enviar uma nova revista de estudo da Bíblia. Feito isso, você deve clicar em Realizar Transação. Pronto! Finalizada a doação, é muito importante enviar o comprovante da transferência para o WhatsApp do Anjos da Esperança, já que só assim vamos registrar a sua doação via Pix. Se você ainda não é anjo da esperança ou se por algum motivo deixou de ser anjo da esperança, não fique decepcionado. Você também vai poder participar desta campanha e ajudar a Novo Tempo a realizar esse sonho. Quem ainda não é anjo, ou seja, quem ainda não faz doações sistemáticas para Novo Tempo, então vai se cadastrar em nosso projeto agora em março. Por outro lado, se você já foi anjo da esperança e por algum motivo deixou de doar, então chegou a hora de você voltar a contribuir com a missão da Novo Tempo. O valor é você quem decide. Além de estar ajudando financeiramente a Novo Tempo compartilhar os ensinos de Jesus a cada vez mais pessoas e ainda ganhar um bóton colecionável, quem participar da campanha deste mês de março vai ter a oportunidade de ganhar outros presentes participando do quadro Não Diga Lô, Diga Sou Anjo, Sou Novo Tempo. Mas no mês de março, por exemplo, se ela quiser, não é obrigada, ela vai poder participar de desafios valendo presentes, camisetas da Novo Tempo, camiseta do Anjo, ela vai ter squeeze, então enfim, ela vai poder participar desses desafios, inclusive a gente vai ligar para a casa das pessoas, no Não Diga Lô, que é um novo quadro que vai ter, você tem que falar Sou Anjo, Sou Novo Tempo. Ligue 0-12-21-27-3030. Estamos à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida. Mês da doação, Anjos da Esperança. Doe em dobro para levar a Palavra de Deus a milhares.